Olá, eu sou a doutora Cláudia Santana, médica endocrinologista, e hoje eu vim chamar a sua atenção. Você sabe por que é tão importante a gente conversar sobre diabetes? Os números estão alarmantes. Um a cada nove brasileiros tem diabetes, e ela pode chegar a prevalência de 10% da população mundial. A décima edição do Atlas da Federação Internacional de Diabetes quantificou em torno de 537 milhões de adultos convivendo com o diabetes no mundo. Isso sem contar os pacientes com pré-diabetes. Então, a diabetes em 2021 foi responsável por quase 7 milhões de mortes no mundo, direta ou indiretamente causadas pela diabetes. Pois sabemos que o diabetes não controlado, ele aumenta o risco de várias complicações crônicas, diminui a qualidade de vida do paciente com diabetes e diminui a expectativa de vida desse paciente, encurtando os anos de experiência aqui no Planetinha. Então, é importantíssimo que você, se tem história familiar, que tenha fatores de risco para diabetes, que você procure o seu médico, que você faça exames periódicos. É tão simples, gente. É só fazer uma coleta de exame de sangue em jejum, que a gente pode avaliar se você já está em níveis de pré-diabetes, ou até já é diabético e não sente nada. Inclusive, de 30% a 50% dos pacientes com diabetes tipo 2 não sentem absolutamente nada. Ela é uma doença silenciosa e ela vai causando problemas nos nossos órgãos e sistemas sem que a gente perceba, sem que a gente tenha sinais e sintomas. Além disso, em torno de 45% ou 46% dos pacientes com diabetes não sabem que têm diabetes. Isso também interfere que a cada 4 pacientes diabéticos, 3 estão em países pobres, em países em desenvolvimento, que a gente sabe que o acesso ao atendimento médico, o acesso à realização de exames é mais difícil. Então, se você apresenta fatores de risco, procure um médico, faça seus exames. Quais são esses fatores de risco? Então, todo paciente acima de 45 anos deve fazer o exame de glicemia. Pacientes com histórico de parente de primeiro grau com diabetes tipo 2. Pacientes com sobrepeso ou obesidade. Mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Ou mulheres que tiveram bebês que nasceram com mais de 4 quilos. Ou que tiveram diagnóstico de diabetes na gestação. Pacientes com esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Pacientes com pressão alta, com dislipidemia. Então, todos esses fatores são fatores de risco para que você venha a desenvolver diabetes. Existem ainda alguns marcadores. A acantose nígricas, quando eu tenho um escurecimento de áreas e dobras com o pescoço, axila, também é um marcador de resistência insulínica. Então, se você tem diabetes, procure se cuidar. Se você não tem esse diagnóstico, procure seu médico. É tão fácil de ser feito. Porque o tratamento e o acompanhamento correto dessa diabetes, mantendo os níveis glicêmicos controlados, é sim possível evitar essas complicações crônicas que vão ter um impacto lá na frente, na sua qualidade e na sua expectativa de vida. Eu espero ter ajudado. Dúvidas, por favor, coloque aqui embaixo que vai ser um prazer te responder. Um abraço. Um abraço.